Boa noite pessoal do meu canal Hoje fez bastante frio em São Paulo E agora que está anoitecendo o tempo ficou Bem vermelhado com as nuvens Porque aqui pelo vídeo não dá pra ver Mas as nuvens estão bem vermelhas Tá vendo? A gente fez apenas 17 graus Chorreu e garua fazem o dia todo E aí sim E aí rosada E assim vamos terminar esse vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí